Música Eles misturam no mesmo projeto a música, a arte, teatros, artes plásticas, design e dividem tudo isso com o seu público. A banda Mobília vem se projetando no cenário musical da cidade desde 2006. Já lançaram dois EPs e agora estão com um projeto bem interessante que é o Mobília na Livraria, onde eles produzem e distribuem um livreto como esse, com as suas letras das suas canções para serem acompanhadas por imagens produzidas por diferentes artistas em suas apresentações. Aqui comigo, Cláudio Mendes, que é o vocalista da banda. Bom, Cláudio, seja bem-vindo ao Estúdio Vivo. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Bom, a gente quer começar falando desse novo projeto, Mobília na Livraria. Como é que surgiu a ideia? É uma alternativa a mais de divulgação bem atrativa, né? Foi meio acidental. A gente conseguiu marcar um show na Saraiva e um show na Cultura muito próximos e resolveu aproveitar essa ocasião para fazer uma coisa diferente. E a gente, como tem muito esmero com letras, com arranjos e tudo, a gente sempre quis aproximar o público dessas letras e uma forma que eu vi disso foi de fazer esse livrinho. E já que eu tenho livrinho, eu aproveitei para chamar um monte de artistas e pedir para cada um dar uma interpretação visual para cada uma das músicas que a gente ia tocar no show. Então está aí o roteiro do show e para cada música tem uma arte aí, tem ilustração, tem pintura, tem editorial de moda, tem tudo. Certo. O que são esses artistas? Eu vi que tem criança, tem trabalho de criança, de blogueira, né? É, tem até muito diversos. Tem ilustrador, tem desenhista, tem pintor, tem blogueiras, tem um blog de moda e fizeram um editorial de moda com o tema da música. O Das Crianças é uma música infantil que a gente tem, que eu pedi a uma amiga minha que é pedagoga que levasse a canção para a sala de aula e ela distribuiu uns papéis para os meninos e eles desenharam, ouvindo a canção, com o tema da canção, as crianças de 4 anos e está tudo aí reunido. É bem bacana. Bacana, gente. A gente uniu muita coisa legal aí nesse livro. Agora assim, conta um pouquinho da Xadaba, vocês lançaram esses dois APs e estão preparando um novo trabalho? Isso. A gente, esses CDs já tem um tempo já, a gente, o primeiro é de 2007, o outro é de 2008. É porque eu estive fora, eu viajei, passei 10 meses na Europa e voltei agora. E agora eu voltei com gás todo para botar a banda para frente mesmo e a gente já está em estúdio gravando outro material. O primeiro, esse sistema Primavera chegou, o segundo até o inverno passar. A gente vai preparar o outono e o verão agora e vai lançar um box com os quatro, essas estações. E esse tempo na Europa, o que você está trazendo de referência nova? Nossa, muita coisa. O que você viu bombando lá? Eu estava tocando por lá, então eu tive que aprender muita coisa, principalmente do público espanhol, que eu estava embarcado no navio de cruzeiro e 90% dos passageiros eram espanhóis. Então eu tive que aprender um repertório muito novo para mim, apesar de eu já ter vivido na Espanha em 2006, mas agora que eu tive muito contato com a cultura mesmo, com a música tradicional, o flamenco e outras culturas. Desde o flamenco espanhol até a música tradicional da Rússia eu conheci muita coisa. Esse novo trabalho já vem cheio de influência, cheio de coisas. Eu sempre toquei muitos estilos na minha vida. Eu comecei a tocar com meu pai e ele tocava em banda de baile, então eu tocava já de Frank Sinatra a Luiz Gonzaga. Então isso tudo reflete nas minhas canções e na mobília. A mobília é uma mistura. Sempre que me perguntam o estilo, eu não sei dizer, porque é uma mistura. Bom, vamos dar só uma pausinha aqui na nossa conversa para conferir o que é que tem repercutido em blogs, portais, nas redes sociais e o nosso Trend Top Key. E uma matéria muito bacana publicada nesta segunda-feira no portal Folha Online repercutiu em toda a rede. Trata-se do Festival de Águas Claras, uma espécie de woodstock brasileiro que ocorreu nos anos 70 no interior de São Paulo. Na matéria produzida pelo repórter Bruno Molinero, o portal foi atrás de personagens que participaram do festival. Na época, hoje, os cinquentões falaram da filosofia das drogas, do sexo, rock and roll presente no festival. Da semelhança com woodstock, da falta de segurança e das atrações diversas. Artistas como Gilberto Gil, Jorge Maltney, Moraes Moreira e até o João Gilberto chegaram a se apresentar no festival. O woodstock do Piniquim ocorreu no município de Iacanga, em São Paulo, e teve quatro edições entre os anos de 1970 e 1980. Bom, a gente fala aí que o Rock in Rio hoje está misturando Rihanna com Metallica. Nessa época, os nossos percursores, hein, Cláudio, já faziam muito bem isso, misturar os ritmos, né? Eu acho que é bem do brasileiro isso, né? Sim, sim, nossa, cultura milenar de raças miscigenadas e tudo, acho que isso reflete em todas as artes, em toda a cultura, música, teatro, tudo. Você aprova, então, essas misturas? Demais, a mobília é... É isso, você vai ficar hoje tudo, né? Você vai para algum festival, Rock in Rio? Não vou poder, infelizmente, não. Eu queria ir para tocar, na verdade, mas... Né? É, aí, de repente, daqui para lá... Mas já ficou um show bacana, né, que te interessa? De repente, eu fui em 2001, lá no Rio, curti todas as bandas, quando eu estive na Europa agora, eu curti muito festival bacana também, muita coisa. Mas esse agora, eu pretendo ir se for para tocar, de repente, daqui para lá, acontece alguma coisa que chama a mobília aí. E o CD sai quando, assim, mais ou menos? A gente está sem prazo, a gente está com esse projeto na cabeça agora, que é um projeto que a gente quer levar para outras cidades também, para livrarias de outras cidades. Então, a gente está meio que focando nisso agora, mas está sempre em estúdio, gravando. Lembrando que esse show, né, que você falou, ele só acontece em livrarias. Só em livrarias, é. Mas é um projeto que, assim, é só a cabeça. A gente está pretendendo expandir isso para outros lugares, tipo, mobília no salão, com músicas de salão, baseadas em nossas músicas. Mobília na cozinha, com pratos feitos especialmente para a gente, festival de gastronomia, sei lá. Levar isso para mobiliar a vida das pessoas. Perfeito. Pois vamos terminar com música, então, Cláudia? Bom, o Estúdio Vivo de hoje fica por aqui. Amanhã eu estou de volta a partir das 10h30 da noite. Tem o nosso horário alternativo às 11h da manhã. Um ótimo fim de noite para você. Já faz tanto tempo passou, nem me lembro mais os dias, nem me lembro das lembranças, das loucuras, das manchetes nos jornais, das pinturas transversais, portas marcadas. Por um tempo que não volta mais. Já faz tanto tempo, mas não sou o mesmo aquele que corria. Não me assusto com as lembranças, com as pinturas, com as plantas nos quintais, com as nuvens abissais. Com a vida, minha porta aberta, por um vento que não volta. Eu não vou ficar te esperando, não vou ver você passar sem mim.